Esses aqui, ó, são nossos inimigos, são nossos adversários. Eles são os que a gente tem que derrotar. Essa turma aqui é tudo vilão. Enquanto não enfrentarmos isso de frente, pode vir com um planinho de não sei o que de meio ambiente, vamos economizar água, vamos fazer não sei o que de moderninho, vamos fazer de não sei o que de agora direito disso, direito daquilo, vamos não sei o que, enquanto isso aqui não tem democracia, não tem direito, não tem liberdade nenhuma, que é tudo mentira, não tem imprensa livre nenhuma, porque eles que patrocinam a imprensa livre, não tem fome resolvida, não tem nada. Enquanto não enfrentarmos isso aqui, que é a alma desse capitalismo selvagem que destrói as nossas vidas, não tem solução. Sejamos radicais enfrentando esses que são os maiores vilões do Brasil. 25 bilhões de reais de lucro em três meses. E ainda tem a pachorra, a pachorra de dizer, o pior já passou, pior que nunca veio, porque no último tri foi o mesmo lucro e no ano passado foi o mesmo lucro. Vergonha, a vergonha do Brasil, os bancos.